Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Finalzinho de noite de sábado. Você tá vendo esse vídeo agora, nesse exato momento. Quatro coisas que não pode faltar na muda de penas do seu trinca-ferro. É um vídeo bem rápido, mas é um vídeo que é bem objetivo. Então vou pedir a você que de primeira possa se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar, acionar o sininho de notificações, que é muito importante para o crescimento desse canal e desenvoltura desse trabalho. Todas as vezes que a gente fizer um vídeo, esse vídeo vai chegar para você na sua casa e você vai receber esse vídeo e vai poder assistir esse conteúdo aí de forma objetiva, tradicional, que vai comprometer todas as áreas que você precisa entender sobre o manejo de trinca-ferro. Beleza? Eu sou o JH Pássaro de Fibro Origens, o futuro chegou, paciência é tudo. A primeira coisa que você vai precisar ter na muda de penas é um local tranquilo e sossegado, tanto para ele passar o dia como também, se necessário, passar a noite. Esse lugar tem que ser um local sossegado, tranquilo, um local adequado, onde o pássaro não vai ser perturbado e nem exigido de nenhuma forma. Isso é muito importante, não pode faltar na muda de penas. Lembrando que eu vou trazer para você quatro coisas importantes que não podem faltar na muda de penas. E a tranquilidade, o repouso, o descanso e, sem dúvida, não exigir do pássaro. A segunda coisa que o pássaro precisa para ter uma boa muda, ou são quatro coisas que ele precisa ter na muda de penas, é uma boa gaiola. Eu sei que tem gente que bota o trinca-ferro para fazer muda numa gaiola muito ruim e depois bota ele para fazer a muda. Depois que ele termina a muda, ele passa ele para uma gaiola boa. Não faça isso. Você tem que ter a gaiola e ela vai ser utilizada tanto na muda como fora da muda. Até aceito que você tenha outra gaiola. Mas é importante você ter uma gaiola padronizada, porque até na muda ele vai se mexer, ele vai se mover, ele vai pular. Isso é muito importante. Ter uma boa gaiola para o pássaro fazer a muda, pelo menos com cinco puleiros. A terceira coisa que o seu trinca-ferro precisa na muda é de uma boa ração e de uma boa alimentação. Quando eu falo de uma boa ração, você tem que escolher a ração que mais te atrai. A ração que você fala, não, essa aqui meu trinca-ferro come bem, ele não deixa sobrar nada. E essa daqui ele devora, ele acaba com tudo. Essa aqui é a ração que eu vou investir nela. E as frutas, verduras e legumes não podem faltar. Sempre que você puder, você vai trazer essas frutas, esses legumes, essas hortaliças, até mesmo para o seu pássaro, ele poder conseguir fazer a transição. Eu sempre digo o seguinte, a mexida concreta, a melhor mexida, é aquela que tem uma boa ração, tem frutas, tem verduras, tem legumes, e não falta, porque tem dia que você dá e tem dia que você não quer dar. Ah, eu dou dia sim, dia não. Não pode, tem que ser todo dia. Tem que ser ao ponto de você colocar e o pássaro não ligar mais. Aí você vai ver que já está no ponto. Pode passar uns dois, três dias sem dar, porque ele não está ligando. Você bota, ele não está ligando, não está dando ligância. Você está entendendo? Então, uma boa ração, frutas, verduras, legumes e hortaliças, elas, sem dúvida, farão toda a diferença. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, trata de se inscrever, deixar o like, compartilhar, acionar o sininho de notificações, porque esse vídeo é curto, mas é para você. A quarta coisa e última que o seu trincar ferro precisa é de um suplemento, aonde ele vai dar mais condição, mais conveniência para o seu pássaro estar fazendo uma muda com retrospecto mais exuberante e mais qualificativo. Dentro desse padrão, com o suplemento, o pássaro tem que estar comendo bem. Lembra-se? Uma das três coisas é uma boa alimentação, frutas, verduras e legumes. Eu disse na terceira coisa. Mas aqui na quarta coisa, eu já falo de um suplemento muito bom, muito top, que é sem dúvida o vitagold potenciado. Outro medicamento muito bom é o avitrim. É o avitrim mudas e penas. Esse medicamento também favorece o pássaro e dá condições para o pássaro estar bem sempre no dia a dia. Mas aí você vai falar, mas quantas gotas? Segue a bula. Segue a bula, que é o mais conveniente. Você vai ter a possibilidade de ter todo o sistema do pássaro observado e buscando isso, sempre vai ter exaltidão. Agora, eu gosto de dar duas gotas durante 15 dias. Descanso 15 e depois retorno com mais duas gotas durante 15 dias. Esse pássaro fica pleno, bonito, top. Sai da muda cantando, que é o que a gente quer, que é o que o povo gosta. E sai para o abraço. Valeu, tamo junto. Vídeo curtíssimo, direto do forno para você. Beijão, bom final de noite. Já pegado o pássaro de fibras origens, o futuro chegou. Paciência é tudo.